Olá rapaziada beleza aqui é o Markman trazendo mais aqui uma reação à notícia que eu li aqui achei até engraçada vamos lá vamos comentar a ameaça chamada nintendo switch xbox e ps4 que se cuidem nossa bem chamativo aí né vamos lá vamos lá vamos lá aparece aqui o logo do pé do do xbox money e do nintendo switch modificado aí não botaram o ps4 aqui mas tudo bem vamos lá de forma selecionada nintendo tem abocanhado boa parte do mercado de consórcio de jogos pelo mundo afora o último dado bastante interessante mostra que foram vendido mais unidades nintendo switch do que do ps4 no mercado japonês tradicionalmente peço dos sonistas galera eu vou falar uma coisa pra vocês eu acho que tradicionalmente berço dos sonistas igual tá aqui ó sonista eu acho que não era nem para entrar essa palavra sonista porque quando você fala sonista caixista nintendista você acaba dando ênfase a uma coisa que eu acho uma besteira que seria guerra de console por lá o xbox não é tão popular como nos estados e agora que não será mesmo bem em relação ao xbox não ser popular no japão isso realmente é um fato isso é uma verdade mesmo que o xbox não é tão popular no japão né mas vamos então vamos seguindo aí certo no japão dados indicam que entre 3 de março de 2017 até o presente momento olho o suíte vendeu mais de 6.667 milhões de consoles já o ps4 já o ps4 lançado em em 2013 vendeu 6,5 54 milhões no país a conta foi inclui o ps4 com a conta não inclui o ps4 pro modelo mais potente do console ao incluí lo na conta o ps4 vendeu mais porém é muito mais é não muito mais porque é porque o ps4 pro não concorrente direto do nintendo switch galera esse negócio de que foi colocado aqui é concorrente direto ps4 pro concorrente direto nem o ps4 nem o xbox são concorrentes do nintendo switch eu quero deixar bem claro pra vocês aqui minha opinião lembrando que é minha opinião se vocês quiserem discordar fiquem à vantagem o campo dos comentários estão aí abertos a galera bater o papo aí e discordar né eu acho que quem tem o xbox one né o xbox one 1s ou xbox one x né que é o mais potente de todos é ele não vai trocar o seu xbox pelo nintendo switch ou quem tem um ps4 ps4 slim fat ou ps4 pro também não vai trocar geralmente não é porque o nintendo switch está vendendo muito quer dizer que ele está sendo substituído não é isso galera até porque o cara que joga o cara que joga no xbox e no ps4 jogos jogos como call of duty gta fifa né fortnite pub de eu acho que ele não vai trocar para jogar no nintendo switch não eu acho que ele vai comprar eu acho que a galera está usando nintendo switch como console né não só não só o pc também né tem esqueceu até de colocar o pc né o cara vai usar como console secundário que que significa quem tem um ps4 lá no japão exemplo como japão cara tem um 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 ps4 lá onde ele joga os final fantasy jogos o gta joga ali o seu call of duty aí como ele passa mais tempo na rua no escritório seja lá onde for ou no metrô né ele tem um nintendo switch para jogar nesse momento ele está fora de casa agora em casa ele pode parar muito bem para jogar o ps4 ali o xbox dependendo da região né eu estou dando como base o ps4 porque no japão realmente o xbox não é tão famoso assim não tem tanta relevância mas o ps4 tem muita relevância no japão certo então o cara que tem um ps4 e um xbox ele não vai substituir pelo nintendo switch ele vai usar como console secundário certo vamos puxar desse 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 mérito ok que o nintendo switch é um videogame secundário ninguém vai substituir um videogame para ser a primeira plataforma até porque os jogos de nintendo switch são muitos jogos infantis né a grande maioria né claro o zelda não é um jogo tão infantil mas não é um jogo tipo de piso como o qual o fio que a massa é o número maior de pessoas querem jogar né então vamos lá as vendas do console da nintendo são impulsionados por seus jogos exclusivos como o super mario odyssey por exemplo mas podemos esquecer as grandes títulos também lançam suas versões para o nintendo switch inclusive como mas não podemos esquecer que grandes títulos também lançam suas versões para o nintendo switch inclusive os jogos como minecraft minecraft da microsoft o dado acima prova que exclusivos tem peso grande na venda de consoles galera porque que a mídia sempre coloca isso aqui cara ó acima né os dados acima porque que a mídia coloca isso cara os jornalistas querem porque que os jornalistas eles querem ditar o que eu jogo que você joga né os dados acima só provam que os exclusivos tem peso grande na venda de console é mesmo e desde quando isso aí é verdade porque se eu colocar que vou colocar aqui vamos botar aí 2017 2018 não fechou na falta três dias para fechar o ano mas vamos botar vamos botar aqui na psn vamos botar aqui na psn só na psn eu botei aqui rápido a pesquisa rápido aqui ó os jogos mais vendidos na psn a sony revela os jogos mais vendidos para ps4 call of duty no jogo não é exclusivo do ps4 call of duty model of world war 2 fifa fifa e gta cara cara da onde esses cara tão colocando a que o dados acima prova que exclusivos tem peso grande na venda de consoles cara se tem tanto peso porque que não vende os jogos exclusivos não vendem que tá aqui ó jogos são mais vendidos no ps4 na psn não bate porque que o cara os cara querem colocar como se fosse uma verdade absoluta e não é galera ninguém como ps4 para jogar os exclusivos a galera que geralmente joga os exclusivos ou pega na promoção pá pô só o deus da guerra aí pá trezentão no lançamento o cara não o cara vai olhar assim para prateira vai ver pô call of duty ou o deus da guerra poder da guerra não tem multiplayer vou jogar uma vez vou zerar uma ou duas vezes ali call of duty eu posso jogar todo dia com meus amigos ali o modo modo multiplicar vai ficar pensando assim vai pensando que que ele vai levar mas aí vai ficar vou deixar a cargo de vocês comentarem o que que ele vai levar vamos lá vamos continuar lendo aqui cara eu não vou dar minha opinião em relação a exclusivo que eu já falei que exclusivo não interessa para console né é bom ter um exclusivo é sim mas não é o fator decisivo para comprar um console ok às vezes pensamos que a briga gira em torno apenas de hardware e serviços integrados como xbox live gold e psn bem eu acho que rádio rádio faz muita diferença no console quer ver vamos dar exemplo era ps4 e e xbox one né porque que teve upgrade videogame saiu ps4 pro né ps4 pro e por que que são xbox one x porque os hard eles ficaram fraco né e são consoles que por exemplo lançou um call of duty o call of duty está muito ruim e os caras vai lá por sony pô Microsoft vocês tem que lançar alguma paradinha para melhorar aí porque não está dando para adaptar os jogos aí no hardware fraquinho não porque senão a gente ficava no 360 e no ps3 se o hardware não fizesse diferença certo então nintendo switch ele tem um hardware mais fraco é mais fraco não estou falando que hard seja seja o fator determinante para você comprar portátil 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 hoje em dia o nintendo switch ele não disputa só com console eu acho que nintendo switch é para disputar com um smartphone sinceridade porque os smartphones hoje em dia tu pega um s8 aí você joga qualquer coisa joga com qualidade muito linda jogos gta já tem jogos por fantástico aí no smartphone beleza mas eu acho que o nintendo switch não é concorrente do ps4 do xbox não na minha opinião opinião de vocês podem dar nos comentários mas a minha opinião não é eu acho que o nintendo switch é para ter um é um videogame terciário secundário mas para ser o primeiro o console base para ser o console único não é não é não é não vem de causada não é um serviço de upgrade como xbox live e psn porém já deu para perceber que a escolha de um novo console passa por diversos crivos inclusive que citamos agora mais jogos exclusivos acessórios de preço do console né por falar em preço esse quesito existe praticamente um empate técnico entre xbox one e switch tendo que vista que ambos custam 2,99 nos estados unidos galera esse lance aqui de do nintendo switch ser o mesmo preço do xbox não é o xbox está muito barato inclusive tem mercado que usamos como base tipo de comparação o ps4 lá custa 350 então se for falar de preço consolidações seria a última opção né é galera em relação a preço eu acho que o cara não quando o cara quer um porro quero jogar deus da guerra quero jogar uma aranha o cara vai comprar o videogame lá independente do preço a quero jogar força quero jogar guias o rilo o cara vai comprar ele fez isso acho que preço não é não é fator tão importante para relação a você comprar alguma coisa você vai comprar tanto que aqui na geração ps3 e xbox 160 eu comprei os dois videogame na geração entendeu porque que tinha jogos que eu queria jogar no ps3 mas tinha outro jogo só tinha no xbox o que eu fiz comprei o xbox depois comprou ps3 e eu joguei os dois me diverti com os dois consoles certo é mas como sabemos que esse não é o único porém levando em consideração pelos usuários vamos à frente o que das mostra que desde julho ano passado as vendas do console da nintendo tem crescido exponencialmente até mesmo com mercados como americano tradicionalmente dominados pela sony e pela microsoft especialmente quando somamos os dados de venda de minis consoles 3ds nintendo switch é o que eu falei cara o videogame 3ds ele não tomou nenhum 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 trono de um videogame de vídeo vídeo de mesa né o joguinho que você bota na estante lá é um videogame portátil que eu acabei de falar lá para cima lendo lá eu expliquei o cara tá no trabalho tá no metrô tá no escritório ele tem no seu momento vácuo ali então 3ds ou nintendo switch para jogar não é para substituir o console de mesa entendeu o foco eu expliquei os cara entra os cara fazem a matéria e eles entram em contradição eles mesmo entram em contradição cara tá entendendo eles mesmo meu deus vamos lá nem só de exclusivo vive o nintendo switch ainda ainda não temos dados completos do 2018 mas segundo a especialista não será uma grande surpresa analistas mostram que nintendo switch tenha sido o console de jogos mais vendido deste ano segundo é o que eu falei o cara que compra um ps4 ele vai comprar um ps4 o xbox para jogar para ficar eu por exemplo tem muitas vezes tem vez que na semana eu fico mais tempo na rua do que em casa nesse tempo que eu tô na rua tem um quero ter um console o cara que viaja demais o cara tem um console para jogar ali no trem no avião certo no metrô na rua seja lá onde for o nintendo switch oferece a opção de você poder jogar em qualquer lugar é um portátil é um híbrido você pode jogar ele colocar ele aqui na no doc que essa essa paradinha ele transforma para televisão não mas não é um console que que o cara que é rádio que rádio corra vai querer um cara que gosta de com off duty um gta um fifa não um console que o cara vai querer tá bom então não vem colocar como verdade ok segundo analista mete piscatela nossa é uma maneira isso deve acontecer por causa do lançamento de jogos como pokémon let's go pikachu pokémon let's go eeve super mario smash bros ultimate como uma chegada exclusivo público será mais terá mais motivos para adquirir console da nintendo perto do final do ano aproveitando a época do natal do natal e nos estados unidos a break friday break friday até que ponto a microsoft ea sony precisam se preocupar com isso será que é porque o plano da nintendo de tomar o lugar da sony líder desse mercado como assim a sony líder desse mercado cara não entendi velho como assim líder desse mercado a porque vendeu mais consoles mas isso venda já falei venda não significa nada o que o que no final das contas conta na minha opinião é lucro né ea microsoft lucra mais do que a do que a sony e nintendo isso é fato é só você olhar lá o lucro que as duas têm as duas grandes empresas têm mas deixa quieto é até que pôr beleza qual o propósito ea parcerias entre a microsoft ea nintendo qual o propósito o cross p está aí são muitos perguntas quais ainda não temos respostas completas ok fonte meio bit higiene até que mundo vou nem comentar sobre essas fontes aí né beleza beleza vamos ver que a a que a galera falou na reação da galera em tempo real céu vendas e vendas como só isso fosse algo importante pra mim importante são os fitos estabilidade de rede um bom ambiente para jogar chegar em casa logar na conta e não correr risco de ligar está off line um molecada comprar a molecada compra intenso para jogar zeldo e mario olha e olhe lá porque porque a praga do porque a praga do fortnite é a minecraft tenho certeza que domina essa esse portátil ou seja jogos qualidade mesmo é vamos ver se outro aqui claro que o conjunto todo importante mas as vendas fazem parte desse conjunto não precisa ser o campeão é importante é dar lucro já pensou se o xbox não desse lucro por exemplo ela só insiste por um tempo com algo e não dá retorno e ela acredita que passa passa a dar mais uma hora ela muda de idéia toda empresa é assim a diferença é que com outras empresas a grana para torrar com tentativa é muito menor número de vendas no sentido de marcas totalmente não é importante concordo também verdade o último nintendo que prestou foi o gamecube que havia 12 exclusivos de peso como resident evil zero e remake hoje o exclusivo da nintendo não chegam aos pés da sony o console da nintendo será minha última opção é o que o cara falou foi o seguinte foi a última opção desse ele tem um ps4 nintendo switch é para jogar no trabalho na viagem entendeu não entendi o cara quer dizer que só o zelda dá uma surra em muitos jogos jogar de hoje não é porque os gráficos não são aquelas coisas de brilhar os olhos porque o jogo não presta eu não entendi muito mas tudo bem a nintendo é uma ameaça é de rir para não chorar mesmo jornalista cada vez mais especializada em falar besteira é verdade isso aqui concordo com o bertha preços de citados da reportagem estão errados aqui eu comprei o xbox one nos estados unidos na semana passada o preço foi fato de ser decisivo fator decisivo ele custa 190 us 190 dólares já com o jogo e outros dois custavam 299 também passou o fato de não ter alguns jogos o meu filho queria não mais intenso e também é um conceito bem diferente controle são diferentes a reportagem não cita mas talvez esteja vendendo bem porque o ps4 é só são muito mais antigos e muito das pessoas que compram intenso e já tem esse que outros dois consoles procurando tensões como segunda opção pela questão da portabilidade eu não vou ler mais nada que o lucas aqui ele falou tudo cara até licitou aqui também que comprou lá cadê uma parte que ele citou aqui que comprou por 190 dólares até um amigo meu também que foi nos estados unidos também falou essa mesma coisa que comprou lá o xbox o xbox s por esse valor também quer dizer pela portabilidade é isso aí ó que eu acabei de citar lá em cima tá vendo a reportagem cara e os caras faz as reportagens de uma maneira chega a ser grosseira de tão mal reformulada entendeu formulada galera eu vou fechando por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar a opinião de vocês aí nos comentários e falar o porquê que a sony e a microsoft tem que se preocupar com nintendo suite seria nintendo suite uma ameaça para as empresas deixe nos comentários aí beleza tamo junto até o próximo vídeo valeu e aí